O trânsito de Pato Branco deverá começar a contar com novas unidades semafóricas nos próximos dias. O objetivo é manter um fluxo de veículos controlados e com segurança. O Departamento de Trânsito realizou a avaliação em relação à implantação de novos semáforos na cidade de Pato Branco, utilizando alguns critérios em relação à análise. A circulação de veículos, de pessoas, o número de acidentes, o risco potencial de acidentes nesses locais. E, em razão disso, nós estipulamos a implantação em 12 locais em cruzamentos que verificamos a necessidade da implantação deste dispositivo controlador do fluxo de veículos. Inicialmente, serão cinco novos pontos instalados. Uma avaliação prevê cerca de 14 novos cruzamentos. Cinco pontos e, posteriormente, de acordo com o planejamento junto à Secretaria de Engenharia e Obras, em vista à necessidade de utilização de pessoal e de equipamentos daquela secretaria, para que possamos dar prosseguimento em relação à colocação de outros locais. A exemplo da instalação deste novo semáforo na rua Itabira com a Itapuã, que fica localizada no bairro Parzianelo, em Pato Branco, os outros pontos também serão instalados em bairros do município, como, por exemplo, o bairro Santa Terezinha. Isso demonstra a expansão da cidade também para os bairros. Comprovadamente, Pato Branco registrou um índice significativo de aumento da sua frota de veículos nos últimos anos, inclusive superando os índices do Estado do Paraná. Nós tivemos, nos últimos dez anos, um percentual de aumento da nossa frota de 39%, superando o índice do Paraná, que foi de 34%. A projeção de frota para os próximos dez anos em Pato Branco, isso dados que, inclusive, estão inseridos no plano de mobilidade que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento do Pato Branco, é que tenhamos, em 2034, em torno de 95 mil veículos na nossa cidade. Isto é prova de que o poder público deve adotar medidas e buscar alternativas visando melhorar a condição de mobilidade e a redução do número de acidentes, que é consequente do próprio aumento da nossa frota de veículos. A instalação dos novos equipamentos já tem prazo para iniciar. Nas próximas semanas, nós iniciaremos a primeira fase de instalação e, como eu disse, de acordo com a programação e disponibilização de equipamentos e de pessoal da Secretaria de Engenharia e Obras, devemos programar também a implantação dos demais ao longo do ano.